Primeiramente, bom dia! Segunda-feira, nove horas agora, dia de mais um treinando com o Ruivo. E tem dois detalhes hoje, né? Primeiro é que eu vou fazer o treino que eu deveria ter feito ontem, mas não fiz. Por conta do cansaço, eu estava fadigado por ter corrido cinco dias diretos. E agora eu descubro um negócio quando eu cheguei aqui no parque, mano. Eu esqueci meu relógio. E agora, como é que faz? Mano! Fala, Timer! Para você que é novo por aqui ou não me conhece, eu sou o Roger Ruivo, atleta de corrida. E esse aqui é o Corra com o Ruivo, seu canal de corrida. Aqui no YouTube, já vai deixando seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Assim você não perde os nossos vídeos. Isso mesmo, Timer! Acreditem se quiser! Eu esqueci meu relógio, meu Garmin! Mano! Se eu não tivesse o celular, eu ia correr mesmo assim. Porque eu sei quanto tem a volta aqui, né? Mas eu estou com o celular, então eu vou ligar o celular. Porque eu vim de Uber para o parque. Depois eu vou voltar para a casa de Uber. A ideia é fazer o nosso longão de 20k aqui. E para isso, eu vou ficar só dentro do parque aqui. Vou fazer a voltinha mais longa, de uns 2,5km. Vão ser 8 voltas, mais ou menos. E a ideia é rodar bem solto. E eu coloquei o Vipro Fly, mano! Coloquei o Nexpercent para rodar. Faz tempo que eu não uso esse tênis, então eu coloquei ele hoje. Vamos ver o que vai dar essa brincadeira aí. E sem relógio, com estrava no celular, partiu o treino. 5km já foram 23,10km. Pacezinho aí de 4,38km por km. É isso, é! Apesar de um relógio, o estrava... Está marcando errado, né? Eu calculei pela metragem que eu sei que é certa. O estrava deu 800 metros a mais. Jogando meu peixe lá para baixo. Ainda bem que eu sei qual que é a distância aqui da volta. Vamos que vamos! 10km, 45,35km, que dá um pace médio de 4,33km por km. 50km, 50% do treino já foi. Então está só metade. 15km, 1,8km gravadinho. Que dá um pace aí de 4,32km por km. Partir agora para os 5km finais. Finalizado! Missão cumprida. Deus 20km. Pace aí de 4,31km por km. No estrava. Deu 1,5km a mais, cara. Eu fiz 20km, marcou 21,5km quase. Então, para vocês verem aí, tem diferença. Eu vou colocar as parciais aí para vocês. Mas lembre-se, erradas o certo foram 20km, 1h30min em uns 30 segundos. Time! Falar para vocês, assim, fácil não foi? Iniciando a terceira semana de treinos. É meu treino mais longo desse retorno, 20km. É muito engraçado, né? Porque quando eu estou treinando para maratona, 20km é uma coisa tão simples, tão banal. Mas nesse momento agora, é impressionante como o corpo acaba sentindo. Uma hora e meia. O treino mais longo que eu tinha feito, tinha dado uma hora e dez nesse retorno. Mas nesse momento é importante justamente você fazer o que está programado. Não deixar de fazer os treinos. Porque naturalmente você vai evoluindo, o condicionamento vai voltando. Esse foi mais um treinando com o ruivo. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo abençoado e ative o sininho de notificação. Vou deixar também sugestões de vídeos anteriores para vocês acompanharem. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Fiquem com Deus. Bons treinos. E até o próximo vídeo.